O Núncio Apostólico em Moçambique, Dom Pierdiordio Bertoldi, visitou a Casa de Formação dos Arautos do Evangelho em Maputo. Dom Pierdiordio foi recebido pela Comunidade dos Arautos, fiéis, amigos e familiares com cânticos e a bondade acolhedora tão presente entre o povo de Moçambique. A Casa dos Arautos em Maputo ficou lotada. Todos queriam dar as boas-vindas ao representante do Papa em terras moçambicanas. Uma Santa Missa foi celebrada pelo Núncio Apostólico e concelebrada pelos sacerdotes Padre Arão Masive e Padre Santiago Canaos. A celebração foi animada pelo Coro dos Arautos do Evangelho. Na humilha foi evidenciada a importância de assemelharmos-nos à face de Jesus e reconhecer essa face sagrada, esse amor, esse carinho dele para conosco. Após a missa, Dom Bertoldi conheceu as dependências da instituição, ficando especialmente agradado com a Capela de Nossa Senhora Porta do Céu, que está sendo construída pelos arautos do Evangelho para atendimento do povo fiel naquelas terras. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.